Vamos encerrando com o grupo Music Resenha Não escolhe mais ninguém Até tentei te esquecer Em outras bocas procurei você Mas não deu, não deu Não sei se você está bem Ou se está com outro alguém Eu só queria te encontrar Tô precisando conversar Não tenha medo do passado Eu vou estar sempre do seu lado Escute só mais uma vez Esse teu bobo apaixonado Amor, aquilo que eu te disse era verdade A prova disso tudo é me entregar Serei saber Se eu teria alguma chance com você Pra quem jurei paixão, fidelidade Em troca disso tudo você veio me dizer Que eu não teria outra chance com você Música Não sei se você está bem Ou se está com outro alguém Eu só queria te encontrar Tô precisando conversar Não tenha medo do passado Eu vou estar sempre do seu lado Não escute só mais uma vez Esse teu bobo apaixonado Amor, aquilo que eu te disse era verdade Amor, aquilo que eu te disse era verdade A prova disso tudo é me entregar Se nem saber Se nem saber Se nem saber Se eu teria alguma chance com você Pra quem jurei pra quem jurei Pra quem jurei paixão, fidelidade Em troca disso tudo você veio me dizer Que eu não teria outra chance com você Que eu não teria outra chance com você Amor 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 Amor